Sete minutos, moradores tiveram que sair às pressas de um prédio no Caixara, região noroeste de Belo Horizonte, ontem à tarde. Por quê? Porque um incêndio destruiu um dos quartos que fica na cobertura. A moradora tinha acabado de deixar o imóvel e contou para os bombeiros que as chamas podem ter começado por causa de uma vela. Quem conta mais é a Camila Cambraia. O fogo assustou a vizinhança. De longe, dava para ver as chamas no terceiro andar do prédio. Lá da minha varanda, eu vi o fogo saindo pela janela, o pessoal do meu prédio já desceram todo mundo, né? E o fogo, assim, só de um quarto. Um fogo, assim, um absurdo. A chama estava vindo de longe, lá da minha rua. O incêndio destruiu um dos quartos da cobertura, que fica nos fundos do edifício. Um cômodo que estava com o foco do incêndio, ele ficou completamente destruído. Mas esse tipo de incêndio, quando está mais confinado, ele produz muita fumaça. E esse calor da fumaça acaba danificando também o restante do apartamento. Foram os vizinhos que chamaram os bombeiros. De acordo com os militares, a dona do imóvel havia acabado de sair de casa quando o fogo começou. Conforme relato da própria moradora, antes dela deixar o apartamento, ela estava com uma vela acesa nesse cômodo que estava incendiado. E que ela apagou essa vela antes de sair de casa. Não pode ser que essa tenha sido a causa de incêndio, só que a gente assona a polícia civil, né, que faz o trabalho pericial para poder determinar isso com precisão. O combate às chamas durou cerca de uma hora e meia. Todos os andares precisaram ser evacuados durante o trabalho. Sim, nesse tipo de situação, a gente sempre desliga a energia de todo o edifício, evacua o prédio completamente por segurança. E quando a gente termina os trabalhos de combate a incêndio, a gente faz uma vistoria para verificar se tem possibilidade dessas pessoas voltarem com segurança para o edifício. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A defesa civil esteve no prédio e não identificou danos à estrutura do imóvel. Mesmo assim, ele foi interditado e a proprietária orientada a fazer reparos na parte elétrica. Os vizinhos puderam retornar para casa no fim da tarde. E aí Obrigado.